Oi, gente! Tudo bem? Jenilton, Vanderleer, tantos amigos aqui. Vamos falar daqui a pouquinho com a Dani. Ele deve estar entrando. Deixa eu ver se ele já entrou. Adame, você já está aí? Oi, gente! Flávia, João, muitos amigos aqui. Nós vamos daqui a pouco começar o debate com a Dani. Ele deve estar entrando por agora. Ô, meu amigo Hilário, presidente da OAB, Hilário, meu querido amigo, faz um trabalho lindo. Luana, Eduardo, Manuela, tanta gente amiga. Fagner, José Luiz, Diogo Coelho, a querida Ana Beatriz. Oi, Hilário! Fico muito feliz de você estar aqui conosco. Estamos só esperando o Humberto Adame entrar para a gente iniciar. Aninha querida, nossa presidente da OAB Mulher, da Barra, Ricardo Gatti, meu querido amigo, Bárbara, Zé Luiz Batista. Tudo bem, Zé Luiz? Tudo jóia, graças a Deus. Deixa eu ver agora se o Adame já entrou. Bárbara Gama, minha querida. Ainda está faltando o nosso Humberto Adame, que deve estar entrando. Ele está vindo. A Thais está dizendo aqui que ele está vindo. Olha ele aí. Nosso querido entrevistado chegou. Já vamos entrar aqui com a Dani. Ele já está aqui com a gente. Oi. Está aqui com você. Tudo bem? Deixa eu me ajeitar aqui, porque... Não estava aparecendo que você estava online. Ah, não estava aparecendo. Eu estava esperando. Agora está. Quando a Thais ligou, eu estava sentada aqui esperando. Mas você estava... Não estava aparecendo online. Temos queridos amigos aqui com a gente, inclusive um fã seu chamado André Ricardo Cruz Fontes. Mas temos a Flavinha. Temos os amigos do Maricá. Temos o Hilário Flan, o Franklin, querido presidente. Temos a conselheira Ellen Souto. Uma querida, Ellen. Que alegria estar aqui com você também. Genilton está te mandando um abraço. Muitos amigos. É, mas eu acho que isso... Muitos amigos aqui com nós. Tudo aí? Eu acho que isso aí tudo é o charme da vice-presidente da UAB do Rio de Janeiro. Que é uma coisa muito importante. É a sua atuação, que todos nós somos seus fãs, né? Gente, o Adame é uma das figuras mais importantes do movimento negro no Brasil. É um grande líder da advocacia negra. Ele nos representa não só na presidência da comissão aqui do Rio de Janeiro, mas também ele brilha na UAB Federal, não é, Adame? Faz um trabalho maravilhoso lá. E é uma honra muito grande. Uma alegria muito grande, Adame, estar aqui debatendo com você esse tema tão relevante, tão caro para todos nós. E num momento em que o assunto realmente veio à tona, não é, Adame? É, eu acho que muita gente está falando na questão racial agora, e eu quero lembrar que muito mais gente já fala na questão racial há mais tempo ainda e não era ouvido. É verdade. Precisa ter o caso do Floyd e tomar conta do mundo, né? Justamente essa indignação pelo assassinato covarde, frio, planejado. Não dá nem para usar a tese de que foi uma coisa impensada, que ele assumiu o risco, não. O que está ali, Valdeci Amorim, é um dos quilombolas que faz parte da FENAC, Federação Nacional das Associações Quilombolas lá de Mato Grosso. É uma pessoa de muita importância. E eu quero dizer, Valdeci, aproveita aqui a presença da vice-presidente do Conselho Seccional da OAB, que é presidido pelo nosso querido presidente Luciano Bandeira, para anunciar que está autorizada a nota que Lombola deve estar saindo agora, mais alguns minutos, a nota sobre o Conselho Federal se posicionando a respeito da questão de Alcântara, lá em Maranhão, onde houve uma resolução do gabinete do ministro-general Heleno, e mais sete ministros, autorizando, promovendo a retirada dos quilombolas de Alcântara. A Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão Negra fez uma nota com a imponência da pena da escrita da professora Maria Sueli Rodrigues, com outros companheiros da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra, como, por exemplo, a doutora Diva Zito, que é presidente da Comissão Estadual da Verdade e da Escravidão Negra da OAB de São Paulo, que lhe mandou um abraço, já que eu falei que está aqui, para a vice-presidente. A Diva, a Simone Henriques, que é a vice-presidente, elas estão todas lá na Comissão Nacional da Verdade e da Escravidão, e o Nonato Maçom também, e o doutor Ademir Silva, que é o presidente da Comissão da Escravidão Negra da OAB de Campinas. Nós estamos a três gestões, você acredita, Ana Tereza? Três gestões à frente da Comissão da Verdade e da Escravidão Negra. Essa comissão, ela está na OAB Nacional, mas também está em 18 seccionais da OAB e várias subseções, como você viu agora, Maricá, Passou Vassouras, Maricá, Vassouras, Barra Mansa, Resente. E é um trabalho importantíssimo. Tem mais de 15. E é um belíssimo trabalho, eu tenho acompanhado o seu trabalho, é um trabalho importantíssimo, e é como você disse, agora, esse assunto veio à tona da imprensa internacional, houve uma comoção, justa comoção, para um ato de barbarismo que foi praticado lá nos Estados Unidos, mas a Comissão da Verdade e vocês todos têm feito um trabalho há muito tempo já a esse respeito, não é, Adame? E, Adame, qual é a perspectiva que você vê? A gente, no Brasil, desde a lei Afonso Arinos, no meio do século passado, que foi um avanço, sem dúvida nenhuma, mas não foi suficiente, nós tivemos só, como contravenção penal, na época da vigência da lei Afonso Arinos, que considerava o racismo contra a avenção penal, nós só tivemos, em mais de 40 anos, nove casos que foram processados sobre esse assunto. Aí veio a Constituição de 88 e elevou o racismo como deveria a crime, é um crime muito grave, é um crime inafiançável. Você tem visto melhora da reação do Estado contra o racismo, Adame, no Brasil? Melhora há, sem dúvida. Melhora há, sem dúvida. Eu sempre chamo, para o exemplo, os escritos de Abdias Nascimento, que diziam o seguinte, a vitória é o debate, porque tinha uma época e muitas pessoas, muitas vidas entraram nessa discussão para promover a questão, simplesmente, da discussão e do debate. E hoje nós estamos aí com essas demandas todas, ainda há muita coisa para fazer, diga-se passagem, muitas melhoras para acontecer, e aí quando a gente fala nessa advocacia antidiscriminatória, é uma advocacia que vem sendo praticada pelo IARA, Instituto de Advocacia Racial e Ambiental, há pelo menos uns 20 anos. E nem sempre, nem sempre isso aparece no noticiário, mesmo no noticiário das entidades do movimento negro, e que tem muitas divergências, como qualquer uma. Isso eu aceito. O que eu não aceito é uma invisibilização que se reclama dos racistas, ela ser praticada também dentre as forças da negritude. Isso não é uma coisa legal de se mostrar. É preciso empurrar todas, todos os que estão trabalhando. E nesse sentido, eu quero dizer que há uma juventude muito importante, que é resultado do esforço de todo mundo. Não há quem possa dizer, ah, as costas existem por minha causa, porque isso foi feito com o trabalho de muitos. E às vezes alguns conseguem se posicionar melhor na comunicação, mas você tem muitas pessoas que ao longo de todo o processo, que foi um processo duro de entronização da ação afirmativa através das cotas, no ensino, primeiro no ensino universitário, e depois no emprego público federal e também estadual. Isso foi um trabalho de muita gente, de muitas gerações. Não se pode dizer que essa pessoa, aquela entidade, seja a principal entidade ou a única. É um trabalho de muita gente. Eu tive a oportunidade de, com o Modesto e Yara, entrar, subir à tribuna do Supremo Tribunal Federal, e pouca gente sabe, a gente também não fica divulgando isso, para não parecer que é jactância, exibição, mas eu sou advogado que mais vezes fui à tribuna do Supremo Tribunal Federal por conta das ações afirmativas. Nós estivemos lá na questão do feriado do Bidos Palmares, estivemos lá na questão da DI 3239, na questão da demarcação de terras quilombolas, uma ação importantíssima, com a participação de muita gente. Estivemos lá com a DPF em 8.6, e ação de descumprimento de preceito fundamental, que é relativa à DC 41, relativo à implementação das cotas no emprego público federal, e que, aliás, diga-se passagem, foi feita a pedido da Comissão da Verdade da Escravidão, para garantir que ia ter esse trabalho reconhecido. Isso está escrito na petição inicial, que a gente não nasceu ontem também. Você encontra sempre muitos engenheiros de obra pronta. Então, o Conselho Federal escreveu, essa ação ocorre com a pedido da Comissão da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal. E pouca gente lembra disso. Mas é uma ação importantíssima, porque em menos de dois anos, ela trouxe para si, usando a importante legitimidade do Conselho Federal, que não é questionada, ela trouxe para o julgamento concentrado, o controle da afirmação da constitucionalidade, da ação afirmativa. E evitou que muitos juízes de primeira instância, que já se assanhavam para declarar a inconstitucionalidade das cotas no emprego público federal, fosse barrado. Em dois anos, foi tudo resolvido. Só tinham duas entidades lá no Amigo da Corte, que foi a Educafro, que é liderada pelo querido Frei Davi, e o Yara, que já presidi, agora estou na diretoria. Mas também tivemos, semana passada, acabou, mas vai ter embargos, o prazo é quarta-feira, o caso do Monteiro Lobato, e do livro Caçadas de Pedrinho, que causou uma grande celeuma, e que foi julgado aí, foi julgado aí, nesse sistema novo, que você mandar um vídeo para lá, os ministros julgam tudo, você não tem aquela coisa do plenário do Supremo. É, do plenário. É uma pena. É uma pena. É uma pena, inclusive, porque muita gente, inclusive do movimento negro, cita o caso do Monteiro Lobato, que começou com, quando eu era ouvidor nacional da CEPI, na gestão do ministro Edson Santos, e com um professor, que é o professor Antônio Gomes da Costa Neto. Ele que começou toda essa, pelo menos no caso, muitas pessoas já tinham reclamado, falado, do racismo de Lobato, no livro Caçadas de Pedrinho. Mas foi ele que iniciou, depois houve um parecer, que foi recorrido também, pela então ministra Luísa Barros, da homologação do ministro da Educação, que era o Haddad, um parecer da então conselheira, ministra Nilma, na época não era ministra, conselheira Nilma Lino Gomes. E aí, o processo, não houve a decisão do presidente da República, e o Antônio, olha que coisa interessante, ele construiu uma forma, que nem alguém que vai costurando um cobertor, ele construiu, usando o decreto Decreto-Lei 200, Ana Tereza, você que é uma advogada de mão cheia, o Decreto-Lei 200, uma legislação de 64, da época da ditadura, o sujeito vai construindo recursos administrativos, até chegar no presidente da República, que não decide, e aí abre a porta, para o Supremo Tribunal Federal. Agora o caso foi julgado, semana passada, embora o voto do relator, o ministro Fux, tenha dito, quando ele expôs o voto para os demais ministros, que iria para o STJ, a Anua Codam não saiu, nós vamos embargar, e aí três caminhos se abrem. Se esse processo vai para as cortes internacionais, uma vez que o Supremo Tribunal Federal é a última instância, ou se ele vai para o STJ, ou se ele não vai para lugar nenhum. Mas de qualquer jeito, o que é importante dizer é que lá era pedido apenas uma nota de contextualização para dizer que o racismo estava inserido num livro de 1930, deveria ir para a sala de aula com uma nota de contextualização, explicando, olha, quando o livro foi escrito, em 1930, você podia falar essas barbaridades e não era crime. Hoje não pode. Sem dúvida, é uma nota explicativa, que esclareça para as crianças não aprenderem a repetir. Exato, exato. E para isso, você precisava, um, capacitação através da lei de história da África e cultura afro-brasileira e indígena, e a nota de contextualização, que o mais curioso, e quando se levantou para gritar, isso é censura, censura, de norte a sul se ouviu a acusação de censura. Só que não viam a nós, os autores do mandato de segurança, no Supremo Tribunal Federal, que teve uma audiência com o ministro Fux, para saber o que a gente dizia. Isso, a censura, censura, e aí, a publicação da editora Globo já tinha uma nota de contextualização por conta da lei de crimes ambientais, de ir para a proteção de animais silvestres, no caso, a onça. Estava lá, e isso daí não moveu ninguém para isso. O Supremo está preferindo fechar os olhos. A professora Heloísa Ribeiro escreveu um grande artigo que está no site do Guelé 10, na véspera do julgamento, dizendo o Supremo Tribunal Federal tem sido um conservador com esse caso que promoveu inclusive a descoberta do racismo, não só o racismo de Monteiro Lobato, mas também a eugenia declarada de Monteiro Lobato, onde ele assina uma carta dizendo que quer fazer a eugenia através da literatura. E também onde ele reclama que no Brasil não tem uma Ku Klux Klan. Veja isso, querida Ana. Monteiro Lobato reclama que no Brasil não tem uma Ku Klux Klan e ainda assim, nem com isso saiu publicada a revista Bravo e ainda assim, nem isso moveu o Supremo a dizer que precisava ter uma nota de contextualização. é um caso escabroso que com certeza vai para as cortes internacionais. Sem dúvida, mas é muito importante a gente esclarecer aqui para quem está nos ouvindo que a questão postulada nessa ação perante o Supremo Tribunal Federal não era uma censura à obra, era uma nota de esclarecimento a respeito de um fato que hoje é crime previsto na legislação. Então, não tem nada de censura, era uma nota de esclarecimento, era só isso, não é, Dan? É, e há capacitação porque inclusive as autoridades da época mentiram, mentiram e disseram que a lei de história da África e cultura afro-brasileira estava sendo plenamente cumprido pelo Ministério da Educação. É uma mentira deslavada que mereceria inclusive a apuração de improbidade administrativa porque você informar ao Ministro Supremo ou a qualquer juiz um fato falso é motivo da apuração de improbidade administrativa. Mas as pessoas muitas vezes interessadas em manter os seus cargos elas falam qualquer coisa. Nós tivemos vários exemplos disso e é uma pena. Nós estamos aqui tem 10 anos é um mandato de segurança com 10 anos no Supremo Tribunal Federal por 3 vezes se tentou levar a julgamento dessa forma que é a forma virtual nós pedimos para retirar de pauta porque a gente tinha direito de sustentação oral e aí ele foi retirar de pauta e não voltou voltou agora para passar por lista inclusive estão todos julgados assim então ele foi julgado assim mas a gente vai ainda embargar e já estou propondo que a Comissão Nacional da Verdade da Escravidão Negra do Conselho Federal faça um grande seminário para discutir para onde é que vai esse processo a gente vai para as cortes internacionais porque é um caso emblemático do Monteiro Lobato é um grande autor é um autor central da literatura brasileira mas a professora Heloísa disse o seguinte eles foram tão conservadores que eles deram um grande ele era racista assim e daí fazendo um paralelo com o e daí que a gente ouviu outro dia da boca do presidente da república é o que o Supremo está fazendo é dando um grande e daí como é que você tem um autor que reclama e aí foi muito engraçado assistir se não trágico assistir toda a galera que fazia chacota dos autores do mandato de segurança e obviamente do advogado como o Ziraldo Academia Brasileira de Letras fez um abaixo assinado contra a censura de Monteiro Lobato meu Deus não era censura não era censura muito importante ninguém escutava o Ziraldo fez uma marchinha de carnaval em um bloco que M é essa saiu para todo lugar Caetano Veloso Lobão todo mundo baixando o sarrafo esse pessoal desocupado que não tem o que fazer que vai perseguir Monteiro Lobato eu fui perseguido até lá no meu antigo emprego fui acusado de perseguir Monteiro Lobato no Supremo Tribunal Federal outro dia um colega um idiota veio dizer que isso era o crime de vilipendiar cadáver eu ri demais você devia ter vergonha que você está vilipendiando o cadáver de Monteiro Lobato mas faz parte é livre a manifestação esse é o tipo de advocacia sem dúvida esse tipo de advocacia é fundamental você tem feito junto com outros colegas um trabalho maravilhoso com relação a esses temas que precisam de atenção sim mas eu queria te fazer uma pergunta sobre um tema que me incomoda muito que tem que incomodar toda a advocacia porque nós temos ainda tão poucos advogados negros em grandes escritórios de advocacia porque no judiciário Adani a gente tem um concurso público no MP a gente tem um concurso público na defensoria a gente tem um concurso público aí o ingresso fica mais democrático embora a gente saiba que as promoções por merecimento envolvem outros aspectos mas eu queria te ouvir sobre esse problema que eu sei que você é um das pessoas preocupadas com ele porque a advocacia eu digo isso porque eu sou mulher e mulher também assim talvez em menor escala mas tem um problema também de acesso porque na nossa classe a classe que é responsável pela 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 por liderar a bandeira da justiça a bandeira da igualdade nós somos os defensores primários das normas jurídicas e da constituição porque na advocacia a gente ainda vê poucos advogados negros nos grandes escritórios nas grandes bancas bom a gente pode dar um tratamento que é o mais comum que várias vezes a gente já viu e superou como por exemplo a faculdade Zumbi dos Palmares lá do de São Paulo do qual eu sou membro do conselho desde desde a indicação fui presidente do conselho fiscal que é liderada pelo reitor José Vicente que em muitos momentos relatou isso não só nos escritórios de advocacia mas nas grandes empresas mas o raciocínio serve para o mesmo uma das experiências mais interessantes que eu vi e eu consegui denunciar lá o racismo nos bancos privados que o Ministério Público fez uma grande ação e os bancos primeiro disseram que não tinha nada a ver com isso depois passaram a dar tratamento gerencial e foi um programa onde mais estagiários contratou no país onde os bancos disseram tem um problema e nós vamos nós vamos resolver isso é aí mas uma das coisas que mais me chamou atenção foi o presidente da Mercedes Benz o presidente da Mercedes Benz disse o seguinte ele foi lá tomou ciência do fato que não existiam negros e aí começou chamou o RH dele o Recurso Humano e disse assim olha porque quantos negros tem aqui nos 300 cargos de gerência média que a gente tem na Mercedes Benz do Brasil não tinha nenhum ela não tem mas qual a explicação é porque os negros não é um problema de racismo é porque os negros não tem qualificação aqui é um emprego que tem muita tem que ter muita qualificação e os negros não conseguem chegar é um problema da estrutura do país e que portanto a gente não está não pode fazer nada aí ele disse olha aqui vai aqui na faculdade Zumbi dos Palmares porque eu estive lá falei com o reitor e os negros a faculdade que é de grande maioria de negros de São Paulo e eles estão se formando e portanto tem negros lá de qualificação vai lá e contrata aí o RH foi lá e disse um mês depois volta o presidente da Mercedes e aí e aí você foi lá vi vi sim e achou os negros ah os negros lá são muito capacitados com muita muita coisa e quanto você contratou nenhum como nenhum ah porque é o seguinte para entrar aqui na Mercedes-Benz a gente exige alemão como pré-requisito e lá não tem nenhum falando alemão aí o você vê são essas coisas aí o presidente diz assim olha só nós temos 300 cargos aqui você vai lá contratar 10% são 30 vagas contrata sem o alemão mesmo e nós vamos ensinar o alemão aqui dentro da empresa eles vão então os estagiários todos da faculdade e assim vários outros passaram a fazer mas é assim olhar é o que é ação afirmativa né e que falta às vezes para que a roda comece a girar eu acho que a UAB tem feito um grande papel nesse momento e eu tive sustentando na na UAB de Goiânia na quinta-feira se não me engano acho que foi é é é é o o número o censo da cadastra da UAB no exame de ordem e no cadastro da UAB a inclusão de autodeclaração é um preto pardo e o Marcos Vinícius Furtado o ex-membro nato ex-presidente do Conselho Federal da UAB é é é é sempre foi onde a gente conseguiu conseguiu implementar a comissão nacional da verdade aqui no Rio de Janeiro quando eu era vice-presidente da comissão nacional da igualdade do Conselho Federal com a participação do querido amigo falecido Wilson Prudente do desembargador Paulo Rangel a desembargadora Ivone Caetano do advogado Marcelo Dias e do também então defensor geral do estado do Rio de Janeiro o Nilson Bruno nós fizemos uma pauta única e a proposta foi da comissão da verdade da escravidão negra e aí com isso é a gente é conseguiu é conseguiu colocar a mais esse essa essa comissão nacional da verdade da escravidão negra que foi é apoiada pelo presidente Lamacchia e pelo presidente Santa Cruz que já apoiava aqui então é uma comissão que de forma permanente ela já está três gestões né três gestões é em 18 seccionais e várias subseções eu acho que essa pergunta que você faz dos grandes escritórios é uma coisa que a gente tem que perguntar para os sócios majoritários dos grandes escritórios e eles têm que decidir que vão procurar vão chamar o RH assim como o presidente da Mercedes e vão dizer olha eu quero contratar um percentual de estagiários negros mas deixa eu te fazer uma pergunta Adami você não acha que seria interessante eventualmente a OAB talvez a OAB Federal ou nós aqui no Rio de Janeiro nós criarmos uma espécie de premiação ou de selo de qualidade para aqueles escritórios que contratam membros quer dizer ver pelo lado positivo aqueles que estão dando espaço não seria interessante a gente premiar seria é freios e controles da forma que a gente faz no meio ambiente o conselheiro Vanderlei Rebelo nosso querido Vanderlei querido conselheiro faz um trabalho belíssimo também eu queria te dizer o seguinte eu fiz uma pesquisa porque esse assunto sinceramente me incomoda me incomoda porque a advocacia é representa justamente o combate a esse tipo de discriminação que muitas vezes é subliminar que muitas vezes não é clara mas o resultado objetivo dela é claro se você não contrata por que não contrato tem profissionais de altíssima qualidade negros advogados eu tenho alguns no meu escritório são pessoas da mais alta qualidade então isso é inacreditável eu fui pesquisar e verifiquei que já se fez pesquisa sobre essa questão de contratação de negros em escritórios de advocacia e o que se dizia nessas pesquisas que já foram realizadas foram pesquisas em São Paulo onde há um grande número de bancos é o César pois é e aí a resposta para essas pesquisas foi a seguinte não a mesma do presidente da Mercedes não mas a gente não a questão de qualificação não tem gente boa de boas universidades pois bem aí eu fui fazer uma outra pesquisa vamos ver então no caso como a pesquisa foi em São Paulo vamos ver em São Paulo a participação dos negros nas principais universidades e aí eu achei uma pesquisa de um órgão chamado Enad que indica dados objetivos 12% dos alunos da USP em direito são negros 39% dos alunos da Universidade de Maquinze que é uma das maiores também são negros em Brasília 40% dos alunos da UNB que é uma das maiores universidades do país minha universidade então nós temos qualificadíssimos um percentual enorme de advogados não acharam um não acharam um não acharam um então eu acho que a OAB nós da OAB e o Conselho Federal da OAB porque tem perspectiva nacional precisa auxiliar essa bandeira essa sua bandeira essa bandeira do movimento negro e criar incentivos que sejam premiações àqueles que dão oportunidade para advogados negros precisa criar a cultura de parabenizar e premiar aqueles que agem corretamente porque o discurso outro dia eu estava conversando com a Flavinha Ribeiro que também é uma grande representante são os resultados a gente quer ver resultados então nós precisamos na OAB no CESA em todos os organismos institucionais da advocacia premiar aqueles que estão agindo corretamente aqueles que estão dando espaço para a advocacia negra e mais do que isso eu estava conversando com a Flávia sobre isso nós aqui que defendemos o movimento negro que somos parceiros e aliados como costuma dizer a desembargadora Ivone e o Adame nós temos que votar nas eleições deste ano nas eleições municipais em vereadores e deputados estaduais negros nós precisamos agora é vereador depois deputados estaduais e federais nós precisamos dar nosso voto a essas pessoas que são brilhantes e que estão com pouca participação na sociedade embora representem a maior parcela você não acha Adame nós ficamos precisando de resultados eu acho que já tem muita gente falando sobre esses temas há muito tempo e você vê na cobertura depois que apareceu a questão do George Floyd todo mundo descobriram os negros para falar porque foi uma enquadrada que as duas televisões que estão com cobertura Globo News e a CNN levaram porque só estavam colocando pessoas brancas lá para falar do racismo e tinham excelentes profissionais excelentes professores com muita especialidade que falavam coisas que não eram o óbvio porque muitas vezes você tem pessoas que vão não negras que vão discutir e dizem conversa de botiquim enquanto você tem especialistas negros dá mais alta envergadura a USP Ana Tereza foi a última universidade a cair na questão da ação afirmativa porque eles ficaram o tempo todo lá insistindo que não queria cotas quando e sustentados pelo dinheiro público eu deixei um pouco de falar sobre a questão da ação afirmativa porque eu acho que o que ficou demonstrado na pandemia agora tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil é que o forço racial na desigualdade que é promulgada pelo racismo contra negros é muito pior do que apenas algumas vagas na ação afirmativa que é muito importante mas é muito pouco para você ver todo esse horror que a gente vê por exemplo a questão do genocídio da população negra dos jovens negros porque o que está se falando é de um assassinato que foi visto e filmado como disse o Will Smith o racismo foi filmado mas ele acontece todo dia no meio da rua aqui em qualquer lugar na favela lá em São Gonçalo com o João Pedro que é um carro e todos os dias nós temos essa história que vem vendo a escravidão porque aqui diz o meu querido irmão Coronel que diz o seguinte a a a militar ela foi trazida foi formada com principalmente de pessoas negras que eram os escravizados e os discutidos que que passaram a alguém está dizendo que o som está distorcido agora melhorou agora melhorou um pouquinho é que passaram a ser é fazer parte da polícia e nós fizemos isso quando tivemos o evento na Alabeia do Rio de Janeiro gastronomia e reparação da escravidão que foi aberto pelo então presidente do tribunal regional federal da segunda região que é um personagem que você conhece muito bem eu queria eu trouxe aqui é o desembargador André Fontes nosso esposo eu queria dizer que a gente trouxe isso aqui esse livro que me dá nos dá muito orgulho que é o livro quilombolas a minha voz está falhando será que está um pouquinho a internet está falhando um pouquinho é então então vejo aqui enquanto a internet melhora é esse livro foi conduzido pela comissão da verdade da escravidão negros estadual com apoio da nacional o o tribunal regional federal e foi feito com artigos de pessoas do Brasil inteiro sobre quilombolas e a pergunta era era exatamente o que fazer depois da ADI 3239 que é o atual momento a ADI 3239 que é a ação direta de inconstitucionalidade de que julgou a constitucionalidade no decreto lei 4887 por 15 anos que eu fui sustentar lá no Supremo Tribunal Federal e ela julgou a constitucionalidade são 5 mil comunidades quilombolas você não tem 300 quilombos certificados e demarcados quanto tempo vai demorar para os outros todos e aí eu quero também trazer essa aqui uma coisa que me dá muito orgulho passou ali antes o doutor Aderson Bucinja é o do centro de pesquisa e documentação sim faz um trabalho lindo na UAB doutor Aderson nosso parceiro de 20 anos há 20 anos que eu faço petições nesse assunto o Aderson já disse que quer um título de negro honorário esse livro aqui Insurreição Negra e Justiça é um livro da década de 80 nós descobrimos porque eu ouvia sempre falar a Antônia lá da CPDOC sempre falava que é um livro da época do Nilo Batista presidente da UAB e do Boc Pinot presidente da ele está sem imagem agora está saindo um pouco estourada bom vamos ver se melhora e aí isso a gente não tem controle porque é a internet não é infelizmente e aí esse esse livro fala sobre o Manuel Congo e a Mariana Criola e a insurreição que ele levou aqui em 1780 com 400 quilombolas o que a gente descobriu é que esse livro é o exame do processo que levou a ele a ser enforcado em Partido Alferes e ele tem um memorial em vassouras e por isso a gente foi lá montar uma comissão da verdade importantíssimo fomos lá montar uma escravidão uma comissão da verdade da escravidão negra com a presidente Rosânia ele esteve lá em Mendes é feriado em Mendes que são 16 comissões que estão no sul fluminense que estão em primeiro vassouras resende valença barra mansa é depois ali Miguel Pereira Partido Alferes Piraí Barra do Piraí estamos colocando uma comissão da verdade de vassouras eu já falei uma comissão da verdade da escravidão negra em cada subseção porque isso Ana essas comissões elas trazem para a OAB esses advogados que estão na subseção e que não tem que passam a ter uma forma institucional e também não é só para advogados não a comissão da verdade é para militantes do movimento negro é para juízos promotores quem quiser trabalhar historiadores historiadores principalmente venham para a comissão se não tiver lá bate na porta lá do presidente da subseção porque que aqui não tem comissão da verdade da escravidão negra um tal de Humberto Adame disse que é para passar na porta do presidente da seccional na porta do presidente da subseção e dizer a OAB é a casa de todo mundo os negros e negras advogados ou não devem vir para a OAB isso está votado aprovado pelo conselho federal do OAB nós temos 18 comissões seccionais estamos funcionando ininterruptamente desde 2014 lógico que com altos e baixos erros e acertos uma hora melhora outra hora piora não tem ninguém no Brasil que tenha funcionado em voo de cruzeiro o tempo todo ainda mais quem está brigando com esse tema que é ir para a história do Brasil e tirar de lá os as coisas da essa mancha é as histórias de construção que foram a da história do oficial isso vem sendo fantástico agora eu mesmo estou ouvindo aqui agora nós temos que conclamar aqui a todos os presidentes das seccionais do Rio de Janeiro hoje nós temos 18 está maravilhoso mas nós queremos ter 63 não é Adani? nós queremos 18 seccionais agora nós queremos nas subseções deve ter umas deve ter umas 15 perdão nas subseções a gente tem 18 subseções e 15 seccionais não, contrário contrário agora nós queremos 63 subseções com essa comissão porque são as 63 que compõem o Rio não é? é e você é olha o presidente de Maricá o Eduardo estava ele teve naquele é eu estou ouvindo um chiado aqui agora é teve um no encontro estadual das comissões da verdade da escravidão ele estava lá eu me lembro eu estava lá também pois é o Eduardo foi lá e disse assim ele está fazendo um acordo com os cartórios para pesquisar nos cartórios de antigos é da escravidão negra que você vai ter muita coisa lá você imagina por exemplo um lugar como Macaé que tem loja centenária tem loja centenária da maçonaria a maçonaria o grão mestre do Paraná me falou e eu aprendi com nosso querido é irmão Wilson Prudente falecido que foi relator da comissão estadual e da comissão nacional era ele falava muito da CISA CISA e meia CISA que era um imposto que cada africano escravizado que chegava aqui no Brasil pagava para quem? para a coroa portuguesa para a igreja católica e esse dinheiro lá era como se fosse esse imposto da CISA e quer dizer era um comércio de tráfico transatlântico negreiro que dava lucro quer dizer esse lucro construiu o Brasil e essas pessoas todos esses seres humanos que sequer eram considerados seres humanos foram afastados e é essa mentalidade coletiva que vem sustentando o racismo que a gente vê hoje em dia em todos esses lugares esse exemplo dos grandes escritórios daqui de advocacia é um projeto fantástico que a gente tem que implementar o mais rápido possível fazer um pedido uma primeiro mandar uma carta de incentivo para quem não tem sair correndo para procurar e aí a gente faz alguma planificação esse cadastro foi uma esse cadastro dos advogados e advogadas negras foi uma iniciativa do Fórum Estadual de Mulheres Negras que tem ativa participação dentro da comissão da verdade aqui da escravidão negra foi comandado pela doutora Cláudia pela historiadora Cláudia Vitalino a doutora Carla Lima a também professora Clácia Vieira e mais e a Flavinha que a Flavinha a Flávia Ribeiro está em todas a Flávia está em todas ela é vice-presidente ela é vice-presidente da comissão da verdade da escravidão negra e vice-presidente da comissão da 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 ab mulher e a gente divide ela quando a diretora não quer roubar a Flavinha não mas eu preciso que ela venha ajudar aqui esse importantíssimo trabalho que é feito pela ab mulher e eu confesso que eu fiquei com um pouco de preocupação quando ela falou isso não é para dividir ah não dividir e isso é uma coisa muito importante porque as comissões da verdade da escravidão negra tem sido uma porta para que negros e negras, advogados negros e advogadas negras ingressem no sistema OAB é muito interessante isso porque eu estava sustentando esse processo que aqui no nosso conselho seccional eu quero inclusive pedir para colocar em votação esse cadastro a gente mandou para todas as seccionais com a primeira assinatura do Felipe Santa Cruz quando o presidente da seccional e depois com a assinatura do Luciano Bandeira é importantíssimo e aí eu fui sustentar lá no conselho de Goiânia e lá a conselheira foi semana passada a conselheira diz assim mas a seccional não pode eu sei que não pode mas como é um tema polêmico você tem que espalhar primeiro em todas as 27 seccionais causar fazer política e aí imediatamente uma conselheira a conselheira sem eu falar nada a conselheira negra de lá a a conselheira Maura Domiciano e eu vendo ela pelo quadradinho aqui da da reunião remota né a conselheira a relatora votou pela porque dizia achava que o conselho não podia fazer ela olhou pra lá eu arregalei o olho daqui ela peço vista né e aí a vista ficou provavelmente ela olha realmente a gente não pode aí eu disse olha pode fazer ad referendo você vota mas só vale quando o conselho federal se chegarem lá é várias várias decisões de conselho seccional você imagina esse cadastro a importância pra saber em todos os cadastros como é que vai ser porque eu tenho dito ao AB e a gente fez isso também no movimento nós apontamos o dedo para o Ministério Público olha Ministério Público você aí tem pouco negro aí dentro do seu Ministério Público apontamos o dedo pro Judiciário o Judiciário tem pouco negro como juiz e negra menos ainda apontamos o dedo para a Universidade Pública Federal para os colégios privados apontamos o dedo para todo lugar em qualquer lugar que apontar o dedo vai faltar negro quando é que é o AB vai apontar o dedo para si mesmo é essa questão que eu estou colocando para você não só o AB é é nós só tivemos nós só tivemos em seccionais um presidente negro em São Paulo e há décadas atrás então nós temos que apontar o dedo não tem o Raimundinho tem o Raimundinho de Minas Gerais que já está na terceira gestão é verdade tem o Raimundinho também mas são muito poucos nós temos décadas décadas só com o presidente de São Paulo da década de 40 homens e brancos pois é nós temos que apontar para o AB e temos que apontar para a advocacia em geral e isso é muito importante meu querido daqui a pouco nós vamos cair que a gente já ultrapassou o tempo do Facebook mas eu queria Ah é Facebook é Facebook não Instagram perdão é Instagram mas o Facebook tem o mesmo tempo também tem que salvar essa live aí eu vou salvar essa live e queria te dizer o seguinte que foi uma honra muito grande debater esse assunto importantíssimo com você você que é uma das pessoas no Brasil que faz um trabalho mais bonito o seu trabalho é fantástico o seu e de vários colegas nessa área e a gente tem que continuar a divulgar porque o que a gente tem que mudar antes de mais nada é a cultura porque ninguém nasce racista e vamos fazer esse prêmio aí para os escritórios para incluírem negros e negras vamos premiar e não tecer aqueles que adotam a política correta Dani vamos levar para aquele prêmio lá bonito que nunca viu um negro lá aquele prêmio que chamam-se todos os como é o nome o Inovare aquele prêmio Inovare Inovare vamos chegar para o Inovare então maravilha maravilha meu querido olha foi uma honra muito grande e os nossos ouvintes aguardem porque haverá uma live do Adame com o desembargador André Fontes não é Adan? quinta-feira quinta-feira e estão todos convidados para assistir e depois a gente vai eu soube também que estão marcando uma com a Elisa Larkin e que eu estou junto com você a professora doutora Elisa Larkin e que é a viúva de Abdias Nascimento que esteve lá com a gente naquela aquele você vê que momento importante que foi aquele evento para quem não sabe reparação da escravidão Brasil Estados Unidos eu vou fazer uma com a Kiratiana estamos fazendo uma com a Kiratiana em breve um abraço Tereza antes que caia um beijo enorme em breve vamos estar juntos obrigado um beijo grande querido pessoal tchau tchau pessoal muito obrigada depois da manhã a Eliana Cruz banheiro abeu bisro 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 Obrigado.